A princesa obrigou o circo digital a construir a melhor jangada do mundo! Ela tá sendo tão cruel! Será que vamos conseguir? Deixa seu like e comenta se você gosta ou não da princesa doce! Vocês são os incompetentes! Eu quero um barco muito bonito e muito útil! É, só reclama, só reclama! Por que a gente tem que construir um barco pra ela? Tem que ser resistente, senão a gente não vai conseguir passar! Ai, que bloco lindo! Eu adorei! Mas esse bloco é muito rosa! Tá quase roxo! Não, ele tá um rosa bem perfeito! Eu adorei! Vários rosas aí! Pronto, tá feito o barco, né? Isso não é um barco, é uma minhoca! Ah, que minhoca linda! Dá pra ir nela, né? Eu fico aqui na frente! Vocês estão querendo morrer? Não, não, não! A gente tá fazendo aqui! A gente tá fazendo já! Por que morrer? Seria muito maravilhoso se o barco fosse eu! Ela? Como que faz isso? Tem que fazer a cara dela bem aqui, então! Faz uma jujuba! Vou ficar aqui de referência pra vocês! Faça bem bonito, que senão vou cortar a cabeça de todo mundo! Mas é pra fazer bem bonito ou é pra fazer igual? E ela vai te matar! Eu não escutei! Repete peça de xadrez estranha! Eu sou o rei! Você não tem mais poder do que eu! Você é uma peça de xadrez! Você tá querendo ter mais poder do que eu? Você é uma jujuba doce! Você vai derreter esse pega-sol! Cuidado! Eles tão brigando! Jex, eu tô adorando! Ih, vai dar namoro esse aí, viu? Esse velho traste, vocês estão me ofendendo! Ele tem o olho todo esbugalhado, todo esquisito! Vai trabalhar! Que isso? Vai dormir ali, ó! Vai dormir, vai! Se quiser fazer um misto quente pra nós, já lê um fogão ali, ó! Eu vou fazer só pra mim! Eu só como coisas doces! Olha aqui! Ah, tá bem parecido pra mim! É, tá rosa, sabe? Olha a coroa dela! Cadê a minha boca? Ah, você tem boca? Cadê a minha boca? Cadê o meu corpo? Cadê o vestido? Cadê a minha coroa? Sai da frente, que enganche que ela fique louca! Aqui a boca! Minha boca não é preta! Calma, eu tenho que fazer mais a pele dela, porque alguém botou uma terra aqui! Eu não sei por que a terra... Isso está horrível! Isso está fora do rosto! Como é que funciona isso? Ah, é porque você não tem rosto direito, né? Tem um pirulito! Eu tenho um rosto muito melhor do que o seu! Olha a sua altura, sua anãzinha de jardim! Querendo mandar na gente, as pessoas feitas... Ela precisa chegar no reino dela! Eu não vou ajudar a fazer esse barco aqui pra chegar no reino dela, não! Se você não ajudar ela, a gente também não sai daqui! E seria tão ruim a gente viver aqui? Seria! Você ia viver do meu lado pelo resto da sua vida! Tudo bem, então! Vou fazer meu banquinho... Olha, até agora está bem parecido! Tem que fazer esse cílio dela, que é extremamente grande! Não sei por quê! Ela tem vários cílios, pra falar a verdade, né? Tem que fazer mais! É verdade! Deixa eu ver aqui, olha bem na minha cara! Ela tem três! Pra que tudo isso? Isso está horroroso! Mas se é o máximo que você consegue fazer, eu não tenho muito que eu posso cobrar! Ué, é sua cara! Eu não tenho o que fazer! Vocês não estão me fazendo direito! Eu não tenho nada a ver com isso, você está vendo que eu estou só de olho aqui, né? Eu sou o mestre de obras! Ela vai matar a gente! Gente, por que você fez isso? Ela que se lasca, eu vou sentar no meu banquinho aqui e esperar! Esse cílio vai bater tudo nos negócios lá no rio! Cadê a minha cadeira? Vocês vão colocar a minha cadeira! Ah, tem que botar um banco pra princesa, vai gente! Uma cadeira real de preferência! Banco! Onde é que a gente arruma um banco? Aqui, um sofá, deixa ela bem no bigode dela! Como é que é? Nada, deixa bem na boca! Pra você sentar perto de onde você manda as pessoas! O banco vai ter que ficar olhando pra esse traste? Também é automático! Como assim? Já saiu! Ah, o banco, ela reclamou o dedo! Ai, o bigodinho dela! O bigodinho dela caiu! Não, o bigodinho dela tá andando ali, ó! É a boca! Que boca e bigode! Meu Deus, isso tá muito idêntico a ela! Eu queria dizer que essa boca não tá deixando a gente virar o barco! Complicou! A culpa é de vocês que fizeram de forma incompetente! Mas tá igual você! O controle do barco tá nessa cadeira aqui de costa! Eu acho que tá aqui, pregar primeiro! Ah, a boca dela foi embora! Ai, bateu! Cuidado com a pedra, Pome! Ai, o bigodinho! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cuidado com as pedras, Pome! Você tá indo de ré! A princesa já perdeu um cílio, hein? Já viu o barco da ré? Tem algum problema com isso? Olha o cílio da princesa! Na barca do futuro! Pome, para de levar as pedras, Pome! Não é impossível girar esse barco! Por que ele não vira? Por causa dessas cílias dela, que é gigante! Parece um avião isso aqui! Nossa, você é péssima nisso! Mas nem passa! Meu Deus, já quebrou o barco inteiro! Incompetente! Mas você nem gostou do barco? Ah! E ai! Que isso, Pome? Tá pilotando uma espaçonave? Eu falei que parece um avião! Confia no seu potencial, Pome! Vai, brilha! Ela já perdeu os cílios dela, gente! Ah, o book reduz um pouco a maquiagem! Pome, a gente tá perdendo um barco, Pome! Ai, ai, ai! Vai perder até a roupa! Cuidado com o chocolate, cuidado com o chocolate! Ela não para de bater nas coisas! Ô, Guilherme, vai cair, ajuda! Pega um reino! Pome, pra onde é que tu tá indo, Pome? Vai, 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 vai! Eu perdi o controle, olha! É o avião! Arrestaram o avião! Tamo voltando, Pome, fica no reino doce! Guilherme, você tá roubando o controle! Não tô, maluco aí, ó! Vai, vai, que eu tô roubando o controle! Vai, Pome! Agora, como é que eu viro esse barco? Vocês são um bando de incompetentes! É a Pome que tá dirigindo, não culpa a gente! Para de botar em tudo! Para de voar, Pome! Para, ele roubou o controle de mim de novo, olha, não sou eu! Para de voar! Não, o barco! Não, o barco se desintegrou! Não, 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 não! Eu vou embora, que tchau pra vocês! Eu acho que tá mais parecido com ela agora! Nem tem nada mais no barco! Ela para se destruir desse barco! Olha só, assumiu o controle por 5 segundos e já avançamos! Você quebrou o barco inteiro! Eu tenho uma péssima notícia, agora o barco não vira mais! Vai bater, vai bater, vai bater! Vai bater, vai bater! Vai bater, vai bater! Eu cortou o cor, certo? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem ainda! King, é isso! Não! E agora o que a gente fala? Não! Eu vou pra neve, eu vou pra neve! Não, não tem como ir pra neve! Não! Vocês são péssimos construtores, façam um barco melhor agora! Princesa, como que você quer o seu barco dessa vez? Funcional! Eu quero que a gente chegue no final! Gente, vocês já construíram um barco antes? Um bem naval, algo assim? A gente tem que fazer um barco bem resistente, eu não aguento mais ela aqui do nosso lado! Então você quer realmente dar no pé? Eu quero largar essa princesa no reino dela e vamos voltar pro nosso circo, ela enche o saco! Tá bom, mas como é que a gente faz esse barco? O que que tá fazendo alguma coisa? Fazer um barco qualquer aí, velho! Aqui é um cubo, o que o cubo vai fazer? Vamos deixar ela aqui no meio com o banquinho dela e a gente faz o nosso barco ali atrás! Ó, princesa, a sua carruagem tá quase completa, pode se sentar ali, ó, no seu banquinho! Você está tapando a visão, como é que eu vou enxergar alguma coisa? Esse barco não tem nenhum motor? Tem que botar os motores ainda, a gente está fazendo! Eu não tenho mais dinheiro, você vira, hein? Minha parte eu já fiz! Nossa, está ficando algo, parecendo uma nave espacial! Tem agora o suficiente de motor? Parece que sim! Eu vou botar vidro aqui pra proteger a gente! E eu vou ficar aqui em cima bem protegida enquanto você dirige o barco! Eu acho que não é o melhor lugar não, mas tudo bem! Eu acho que vai ficar protegida lá em cima, deixa ela lá, deixa ela lá! Você tá botando planta no barco! Vai ficar bonito! Pô, a saída aqui... Pronto! Vou ficar bem aqui protegida! Pô, minha filha, que isso? É coisas importantes! Necessário! E aí, gente, vamos embora? Vamos embora! Eu dirijo! Quem é que tem que fechar e ir atrás do diamante também, senão a gente vai morrer! Mas assim, a gente não vai conseguir passear e ir pro segundo andar da princesa! Proteja o barco o máximo que der! Não! Então morra! Ah, como é que joga a gente lá? Ele ainda tá construindo! É, eu tô reforçando o barco aqui, né? Pra não perder os motores! Tá feito aí, vai! Só seguir agora! Pronto! Zapa! Essas árvores atrapalham! Quer que eu tire? Não! Zapa! É bom eu não ficar destruída, senão eu vou ficar muito irada! Mas, princesa, isso aqui parece até um castelo! Você não tá gostando? Eu gostei! Agora eu quero chegar viva! A princesa quer acompanhar aí em cima? Tomou o toco, tomou o toco! Tomou o toco! Tomou o toco, lá lá lá! É que dá pra não bater aí, viu? Não, agora tem bastante motor, dá pra virar certinho! Tá, mas... Ah, me espera, me espera! Cuidado! Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem! Fica dentro de algum lugar, senão você vai sair do barco! Eu pulei sem querer, mas agora vai chegar... Ah, você podia ter ficado lá atrás! Você viu o fogãozinho, o rosto dele? Alguém tá com fome? Eu tô morrendo de fome! Ai, 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 ai! Pô, você disse que ia desviar das coisas! Não tá, o parque gigante! Ela só bate de frente, nem tenta! Então, ela nem tenta desviar! Eu sou tipo um canhão! Vamos entregar essa princesa, pô! Eu não aguento mais ela do nosso lado! Calma, já... Ó, chegamos! Chegamos no reino doce! A nossa parada final não é aqui, não! Não é o reino doce, a parada final? Não, é onde tá escrito fim! Faz sentido! Mas isso significa que a gente vai ter que chegar inteira até lá! Será que a gente consegue? Ih, não vai dar, não! Do jeito que você tá pilotando ainda mesmo! É, então, pômini, para de bater em tudo! Mas como é que eu não bato em tudo se não tem... Olha o gelo, pômini! Ai, ai, tá difícil! O barco tá voando! Pômini! Tá voando, não! Desvia, desvia, desvia! Tu perdeu uma árvore minha, pômini! Esquece as árvores! Tem que focar na nossa vida! Você perdeu a vida? Não, tá ótimo! As árvores são importantes! As árvores somos nós! Ah, não, pômini! Desvia! Ai! Ai, ele bateu a ouro! Cuidado, encosta em tudo! Meu Deus! Você limpou todas as pedras! Ai, olha! Ele encosta em tudo, não dá pra passar! Não, para de bater, pômini! Ai, minhas, minhas árvores! Nossa, as árvores... Ai, vai, pômini! Vai, pômini! Tu vai bater em tudo, pômini! É só ir reta ali, pômini, vai! Não, já que a pômini não tem mais nem o fundo do barco aqui! Ai, ai, tô passando! Ela levou todas as pedras só! Aqui, a gente vai aqui do ladinho aqui, assim! Isso, faz curva, faz curva! Faz curva, pômini, faz curva! Pra onde tu tá indo, pômini? Tá tão perto! Vai logo, palhaça! Ai, ai, passa nada, boba! Ai, vamos... Ai! Nossa, é só ir reta agora, vai! O piloto é uma ótima boba! Ai! Ai! Meu Deus, pômini! Cuidado, 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 pômini! A gente consegue! Ai! Vai, vai, vai! Leva a gente, vai! Se eu comer nesse processo, eu vou ficar mirada! Agora a gente consegue! É só ir reta, é só ir reto! Vai, pômini! Tá caindo coisa na gente! Não tá! Desvia! Vai, vai, acelera! Calma, tamo quase, tamo quase, vai! Confia, pômini! Os motores ficaram pra trás! Vai, palhaça estranha! A gente vai chegar, a gente vai chegar! Vai chegar onde? É o Maqueta! O que é da lenta? Tem um tesouro! Tem um tesouro! Tamo voando! A gente tá voando! Meu Deus do céu! Tem um tesouro! Eu tô traumatizada! É um looper! Não acredito! Não! A gente tá numa pequeno! Por que não? Faça um barco de novo! Não!